A Casa de Elrond era um refúgio para os Exaustos e os Oprimidos, além de um repositório de bons conselhos e sábias tradições. Nessa casa foram abrigados os herdeiros de Isildur, na infância e na velhice, em virtude de seu parentesco de sangue com o próprio Elrond, e parte ele previa, em sua sabedoria, que daquela linhagem surgiria alguém a quem estava reservado o importante papel nos acontecimentos finais daquela era. A Casa de Elrond Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos visitar um dos meus locais preferidos da Terra-média, a Casa de Elrond. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida, quem está chegando agora ao canal já se inscreve e depois clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o João Lucas Gandolfi, Lohan dos Santos, Fran Veronese, o César Boanerges e a Ana Diniz. Valfenda, em português, é a tradução de Rivendell, onde Riven é fendido, separado, e Dell é vale. Portanto, e Miladres, em Sindarin, que significa algo como o vale fendido profundo. Muitas pessoas reclamam que esse nome não deveria ter sido traduzido para o português. No entanto, o próprio Tolkien, lá no seu Guia para os Nomes em O Senhor dos Anéis, disse que seria melhor traduzi-lo. Como nós falamos lá no comecinho do Tolkien Talk, a inspiração para Valfenda veio de uma viagem que Tolkien fez para a Suíça e visitou um local chamado Lauterbrunnen. Para saber mais sobre isso, confiram lá o TT número 48, que faz parte da playlist biográfica de Tolkien. Valfenda era a casa de Elrond, porém era como se fosse uma pequena cidade ou uma vila, já que havia outros moradores naquele local. Estava localizada na borda leste de Eriador, sob as Montanhas Nevoentas, as mesmas que nós falamos lá no TT número 281. Por causa disso, era chamada de A Última Casa Amiga a leste do mar, pois assim ela seria vista de um viajante que estivesse indo em direção às Montanhas Nevoentas e às Terras Ermas. Da mesma forma, ela seria considerada a primeira casa amiga de quem estivesse vindo do leste para as terras civilizadas de Eriador. Sobre a expressão A Última Casa Amiga, The Last Homely House, ela deve sofrer uma pequena alteração nas próximas traduções de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Infelizmente, eu não posso falar para vocês como é que ficará, então vocês vão ter que aguardar os novos livros. Valfenda estava localizada no estreito desfiladeiro do rio Bruinen, bem escondida entre as charnecas e encostas das Montanhas Nevoentas. O rio Bruinen, também chamado Ruidoságua, tinha um único Val, onde ocorreu um incidente com os Cavaleiros Negros, quando Elrond e Gandalf fizeram as águas fluírem com força intensa e levarem embora os Espectros do Anel. Do Val até a Montanha havia uma trilha de Pedras Brancas, algumas pequenas, outras maiores, cobertas de urses e musgos. Era difícil e demorado seguir aquela trilha. A trilha chegava até a borda de uma descida íngreme. Lá embaixo ficava um vale, de onde era possível ouvir a água correndo num leito pedregoso. A fragrância das árvores se espalhava no ar. Do outro lado do rio, na encosta do vale, ficava a casa de Elrond. A trilha descia derrapante e em zigue-zague até o vale secreto, e o ar ficava mais quente à medida que se aproximava da casa. Havia no vale faias e carvalhos, e uma clareira um pouco acima das margens do rio. Sobre o rio havia uma ponte estreita de pedra, sem parapeito e com largura suficiente para que um pônei passasse por ela. É dito que seres malignos nunca entravam naquele vale. Saindo do vale e em direção às montanhas, havia muitas trilhas e passagens, mas a maioria era engano ou decepção, e não levava a lugar algum ou acabava mal. Essa é a forma como Tolkien desenhou Valfenda. Nesse outro desenho, também feito por Tolkien, é possível ter uma vista diferente do local. Ainda que não seja uma versão final ou terminada, dá para ver que havia uma outra construção um pouco mais atrás do lado direito, e também algumas plantações nos arredores. Lembrando que já tem um vídeo aqui só sobre Elrond, que é o TT nº 114. Como vimos lá, com o fim da Primeira Era, Elrond foi morar em Lindon, o reino élfico de Gil-galad, de quem ele era o Arauto. Na Segunda Era, quando Anatar tentou entrar em Lindon, Elrond e Gil-galad o proibiram, e Sauron disfarçado não conseguiu penetrar naquele local. Como sabemos, Anatar vai para Azevin ou Eregion, ensina Celebrimbor e os Elfos Joalheiros a fazerem Anéis de Poder, cria o Um Anel e declara guerra aos Elfos. Tudo isso foi contado em detalhes lá no TT nº 50. Durante a guerra, Elrond lidera o exército de Lindon para ir defender Azevin. Mas ele não teve força suficiente e quase foi derrotado pela hoste de Sauron. Não fossem os Anãos de Khazad-dûm enviados por Durin e os Elfos de Lorin enviados por Amroth. Em 1697 da Segunda Era, Eregion é devastada. E naquele mesmo ano, Elrond se retira com os remanescentes dos Noldor e funda um refúgio em Imiladris. Sauron tentava obter o domínio sobre Eriador e muitos Elfos fugitivos foram se juntando a Elrond. O plano do Senhor do Escuro era capturar Lindon e assim tentar se apossar de um ou mais Anéis de Poder. Mas ele teve que dividir suas forças entre aquelas que foram lutar em Lindon contra Gil-galad e um remanescente que ficou para trás para lutar contra Elrond em Valfenda. Somente Imiladris não havia sido dominada em Eriador, onde então chegaram os navios Númenóreanos em Lûn, nos Portos Cinzentos e também por rios ao sul. Eles conseguiram virar a guerra e Sauron foi derrotado, tendo conseguido escapar por muito pouco apenas com a sua guarda pessoal. Naquela época, houve um primeiro Conselho. Esse ainda não foi o Conselho Branco propriamente, mas foi um seu embrião. Dele devem ter participado Gil-galad, Elrond, Galadriel e Celeborn, entre outros Elfos Poderosos. Ficou decidido que uma fortaleza élfica deveria ser mantida em Imiladris, e não em Eregion. Na mesma época, Gil-galad deu Vilha, o Anel Azul, a Elrond e o nomeou seu vice-regente em Eriador. Essa foi a história de criação de Valfenda, que manteve relações próximas com os Reis de Arnor e depois com os Dúnedain do Norte, como nós vimos lá no TT número 151, que é sobre os Guardiões do Norte. No final da Segunda Era, quando foi formada a última aliança de Elfos e Homens, aquelas forças combinadas passaram um certo período em Imiladris, antes que atravessassem as Montanhas Nevoentas. A esposa de Isildur e seu filho Valandil estavam hospedados lá naquele tempo. Quando Sauron foi morto e depois que Isildur deixou seu sobrinho cuidando de Gondor, ele ia para o Norte para Arnor, mas antes ia passar em Imiladris para encontrar sua esposa e seu filho. Porém, no meio do caminho, ele foi emboscado pelos Orques. Valandil recebeu na casa de Elrond os fragmentos de Narsil, e depois assumiu sua posição de Rei de Arnor e foi para Núminas. Eurond permaneceu em Imiladris, e durante a Terceira Era o local se tornou um refúgio e santuário. O poder de Vilha, assim como o de Nênia em Lothlórien, garantia uma preservação, proteção e retiro contra o mal. Assim como em Lindon, os Altos Elfos viviam em Valfenda, incluindo Glorfindel. O que me diz de Valfenda e dos Elfos? Valfenda é um lugar seguro? Sim, atualmente, até que todo o resto tenha sido conquistado. Os Elfos podem temer o Senhor do Escuro e podem fugir de sua presença, mas nunca mais irão escutá-lo ou servi-lo. E aqui em Valfenda ainda vivem alguns dos maiores inimigos dele. Os sábios élficos, senhores de Eldar, de além dos mares mais distantes. Estes não temem os Espectros do Anel, pois os que moraram no Reino Abençoado vivem ao mesmo tempo nos dois mundos, e têm grande poder contra os visíveis e os invisíveis. Pensei ter visto uma figura branca que brilhava e não se apagava como as outras. Então era Glorfindel? Sim, por um momento você ouviu como ele é do outro lado. Um dos poderosos entre os primogênitos. Ele é um Senhor Élfico de uma casa de príncipes. Na verdade, existe um poder em Valfenda capaz de resistir à força de Mordor por um tempo. E em outros lugares ainda moram outros poderes. Existe poder também de um outro tipo no Condado. Mas todos esses lugares logo vão se transformar em ilhas sob um cerco, se as coisas continuarem a se encaminhar desse modo. O Senhor do Escuro está lançando toda sua força. Além de Elrond, seus filhos Eladan, Eurohir e Arwen moravam em Valfenda. Glorfindel também morava em Imiladris, como foi dito antes, e Erestor, o principal conselheiro de Elrond, que inclusive participou do Conselho de Elrond. Ele não achava que a melhor solução fosse destruir ou um anel, mas talvez entregá-lo a Iarwain Benadar, o mais antigo e sem pai, ou seja, Tom Bombadil. Também passavam por ali pessoas sábias e poderosas de outras raças. Os herdeiros de Isildur eram abrigados lá devido ao seu parentesco com Elrond, já que eles eram descendentes de Elros. O próprio Aragorn morou lá. Para ver a história completa do herdeiro de Isildur, confira a playlist que nós temos aqui no canal só sobre ele. O link dela está aqui embaixo na descrição do vídeo. Por volta de 1300 da Terceira Era, o Reino de Angmar foi estabelecido no norte, para lá da Charneca Iten. No Reino de Arveleg I, Valfenda foi sitiada por Angmar. Quando as forças do Rei dos Bruxos fizeram uma incursão em Eriador em 1409 da Terceira Era, os Elfos de Valfenda se juntaram aos de Lindon e aos Galadrim de Lórien, que era onde tinha trazido pelas montanhas. E juntos eles subjugaram os inimigos por muitos anos. A partir da época de Aranarth, o primeiro chefe dos Dúnedain, sobre o qual nós falamos no TT nº 215, os legados da casa de Isildur passaram a ser guardados em Valfenda. Além disso, foram para lá alguns dos poucos documentos remanescentes contendo a história de Númenor. Em Imladris eram guardados os Livros da Tradição, que foram traduzidos por Bilbo e incluídos no Livro Vermelho. Sobre isso nós falaremos em um vídeo específico. Falando em Bilbo, em setembro de 3001 da Terceira Era, ele partiu com três anãos para Valfenda para morar com Elrond e os Elfos. Em Imladris, ele escreveu sobre suas aventuras e fez muitas traduções de textos élficos. Ele morou lá até sua partida para o Oeste. Eurond e Bilbo, por fim, partiram em 29 de setembro de 3021 da Terceira Era com o Navio Branco para o Oeste. Eladan e Eurohir permaneceram em Valfenda por um tempo. Celeborn também foi morar lá depois da partida de Galadriel, mas não se sabe por quanto tempo ele permaneceu até que fosse, por fim, aos Portos Cinzentos. Valfenda tinha seu próprio calendário. Possivelmente era o único calendário élfico conhecido pelos Hobbits. Em nosso blog, nós temos um manual feito pelo Ronald Kimsey contendo explicações e comparações entre os calendários da Terra-média. Para quem quiser se aventurar por esse tema, é só clicar no link que está aqui embaixo. Música 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 Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos a história e geografia de Valfenda, o Lar de Elrond. Vimos desde a sua criação como um refúgio e local de defesa contra Sauron, até um repositório das tradições e morada de Altos Elfos. No próximo domingo nós vamos ver mais um assunto relacionado. Não percam! Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Hoje quem se juntou ao timaço de padrinhos do TT foram os nossos amigos Alan Delon Mendes de Amorim e Rodrigo Correia Alves Gomes. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Hoje eu quero mandar um abraço para o Tolkien Talker Will Halber. Valeu, garoto! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem não curtiu ainda, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve no canal. E não esquece de clicar no sininho para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis, se já quiserem encomendar Beren e Lúthien com um pôster exclusivo da pré-venda, faça pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!